Quando eu te vi, me levava a primeira vez Eu me sentia, como a água trocava no céu Pintando a água lá fora, e se perdi, me levava a primeira vez Quando eu te vi, me se multiplicar A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia Que a vida que me cometia, fazia o meu pai A cor de um sorriso que eu tenho Não são bastos de oração Que eu toco a morrer, meu poder sem precisão A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia A cor, de um sorriso que eu ainda não conhecia A cor de um sorriso que eu ainda não conhecia